Olá, amigos da BocNews TV. Nós estamos iniciando, a partir de agora, uma nova edição do Jornal em Foque. E hoje, recebendo com muito prazer o secretário de Saúde do município de Santos, o médico Marcos Calvo, que vai tratar de temas da maior importância, como, por exemplo, a interdição da unidade de terapia intensiva do PS Central da Prefeitura de Santos, em razão da presença, da suspeita de uma presença da superbactéria KPC, carbapenemase, que teria, inclusive, provocado o óbito de dois pacientes ali internados. Em razão disso, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu não mais internar pacientes na UTI, enquanto toma providências no sentido de amenizar os problemas e, ao mesmo tempo, fazer com que a UTI volte a funcionar plenamente. Esse, pelo menos, é o objetivo da Secretaria Municipal de Saúde. Secretário Marcos Calvo, muito obrigado pela sua presença. Gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa situação, em particular, da UTI do PS Central. Bom, Chico, primeiro agradeço o convite. Sempre uma satisfação estar aqui com você. E a UTI do Central, na verdade, ela é uma unidade, vamos dizer, intermediária. Ela não é uma unidade definitiva para casos de maior complexidade. A gente sempre procura, nos casos mais graves, transferir esse paciente, até porque uma UTI totalmente adequada, ela é uma UTI que tem que ter toda a retaguarda de um hospital, que não é o nosso caso ali, né? E a solução definitiva ali, inclusive, Chico, está prevista para quando nós tivermos o Hospital dos Estivadores. Aí, sim, a unidade será levada para os estivadores. O que aconteceu efetivamente lá na UTI é que, no começo da semana passada, nós tínhamos um número pequeno de pacientes, pro porte da UTI, né, que tinha capacidade para 10, nós tínhamos 6 pacientes internados e um deles já estava de alta. Então, optamos por não internar mais, aproveitar esse período para fazer reparos e melhorar a condição de funcionamento da unidade, né, que são situações mais difíceis de serem conduzidas quando tem uma quantidade de pacientes grandes internados, e aproveitamos para fazer uma limpeza terminal, que já é rotina de acontecer em todas as altas, com um pouco mais de vigor, um pouco mais de rigor, né? E aguardamos os resultados de cultura, né? O exame de cultura é um exame um pouco demorado, porque depende do tempo de crescimento das bactérias, né, no meio de cultura. Então, de fato, ele acaba demorando um pouco mais de tempo, mas em breve essa unidade estará totalmente em condições de receber pacientes, né, é muito mais uma medida de precaução, né, do que efetivamente algo mandatório, vamos dizer assim, ela poderia estar funcionando, como também não há muita pressão de vagas de UTI, a gente tem administrado isso, né, se houver uma fila de espera de vagas de UTI, e a gente tem a possibilidade de reabrir a unidade, mas neste momento é apenas uma precaução maior, e uma possibilidade de efetivamente, com um pouco mais de tranquilidade, né, um número menor de pacientes fazer reparos e correções físicas, né, pintura de alguns ambientes, que a gente pôde fazer nesses dias, assim, que diminuiu a ocupação da unidade. Agora, secretário, com relação a esses pacientes que continuam internados na UTI, são cinco pacientes, já que um teve aula, esses pacientes correm risco? Não, não correm risco nenhum, né, porque, na verdade, uma unidade de terapia intensiva, ela tem todos os recursos para funcionar, equipamento, equipe médica, equipe de enfermagem, e vai, se eles, a depender do quadro clínico deles, aplicado o tratamento adequado. Não há para esses pacientes nenhum risco, né. Nem mesmo de contraírem a KPC, quer dizer, essa superbactéria. Então, a KPC, ela está presente em praticamente todos os grandes hospitais hoje, Chico. Na verdade, na cidade de Santos, nós temos casos registrados em todas as UTIs, nos grandes hospitais da cidade. Agora, existe tratamento, né, e isso é feito naturalmente através do controle da infecção hospitalar, né. É exatamente esse controle que nós estamos aprimorando também na nossa unidade lá no pronto-socorro central. Mas, se em virtude do resultado dos exames, né, e aí, assim, é uma coisa que ocorre em paralelo, né, a condição clínica do paciente, né, condição respiratória, condição de febre, né, ou a situação do paciente, em paralelo com os resultados do exame, é que vai fechar um diagnóstico e qual é o tratamento indicado para o caso. No caso desses dois óbitos que ocorreram, eles ocorreram, já dá para dizer se ocorreram em função da KPC ou não? Não, é muito prematuro dizer isso, né. Na verdade, veja, um dos pacientes ficou quase um ano internado, né. São mais, somando os dois prontuários, mais de duas mil páginas, né, centenas de resultados de exames, né. Então, está sendo feito um relatório muito detalhado sobre os dois casos para verificar se, de fato, a causa do óbito foi a infecção pela KPC ou qualquer outro problema decorrente da condição clínica dos pacientes. Então, é precipitado dizer que o óbito ocorreu em virtude da KPC. Muito bem. As medidas estão sendo tomadas, portanto, e o que se espera é que, quanto antes, a Secretaria de Saúde possa contar com todas as vagas da Unidade de Terapia Intensiva no PS Central, até porque pode não haver, no momento, problemas em relação à UTI. Mas, de um modo geral, esse é um problema da saúde pública, não é, secretário? A questão de vagas na UTI. Há uma falta de vagas de UTI na cidade, na região, né. Na verdade, muitos pacientes dos outros municípios recorrem a Santos, né. Então, é por isso, esse é um dos motivos que a gente está buscando a ampliação do número de vagas, tanto com a abertura do Hospital dos Estivadores, como também com as possibilidades de ampliar leitos de UTI, tanto na Beneficência quanto na Santa Casa. Na Santa Casa, né. Até que o Hospital dos Estivadores esteja concluído. Aliás, falando em Hospital dos Estivadores, secretário, qual é a previsão da entrega, pelo menos, da primeira fase do hospital? Olha, Chico, nós estivemos lá numa visita, inclusive com a presença do ministro Quioro, né, há cerca de 15 dias. A obra está num ritmo muito acelerado, né. Tem uma parte da obra, que é aquele prédio vertical, que é onde ficam as enfermarias, que já está bem adiantada, você já percebe as instalações de gases, de ar-condicionado, revestimento sendo preparado, né. Mas, claro, é uma obra, né, e ainda tem várias etapas a serem concluídas. A expectativa nossa é que, ainda em dezembro deste ano, a obra esteja concluída, né. E, imediatamente, a gente já está planejando como é que será a ativação do hospital, né. Você não começa um hospital de 220 leitos com 100% da capacidade. Você vai implantando ele em fases. Então, esse faseamento é o que a gente está planejando neste momento, né, para que a gente possa, no primeiro semestre, né, provavelmente aí entre março e abril, iniciar as atividades com a primeira etapa. E aí, no prazo de alguns meses, né, chegar a 100% da capacidade operacional. O que seria muito bom, não apenas para Santos, mas para toda a região metropolitana da Baixada Santista. Aliás, o hospital tem que ser um hospital regional, não, secretário? Embora seja o município de Santos é que banca a conta, mas ele acaba tendo essa finalidade. Ele acaba sendo um hospital regional. Hoje, nos hospitais sobre gestão do município, nós já temos cerca de 40% dos pacientes que vêm dos outros municípios, né, então já tem esse caráter. Isso é natural pelo fato de Santos ser a cidade que tem maior estrutura, né, hospitalar e por ser a cidade de Polo. Mas, claro, é até por esse motivo que nós precisamos buscar ajuda do governo federal e do governo estadual para financiar o funcionamento do hospital. E, ó, já que falamos em hospital, em saúde pública, secretário, infelizmente a Santa Casa de Santos passa por mais uma crise, por mais um momento de muita dificuldade. O senhor, inclusive, é um dos coordenadores da comissão que tenta recuperar a nossa irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Santos. E, nesse sentido, secretário, quando é que o dinheiro do BNDES vai sair? Quando é que essa crise começa a ser resolvida? É, não existe ainda uma data exata da liberação do recurso, né, e isso é uma coisa que não está dentro da nossa, vamos dizer, da nossa governabilidade. Mas, o que a gente percebe é que tem um empenho muito grande do Ministério da Saúde, né, e o próprio prefeito já agendou uma reunião no BNDES para a semana que vem, com a expectativa que a gente possa discutir isso diretamente com a área social, né, o S do BNDES, e, com isso, agilizar a liberação desse recurso, né, que ele será extremamente importante, junto com uma série de outras ações, para, ao reorganizar a gestão, fortalecer, de fato, a Santa Casa, né, e permitir que ela tenha uma condição de funcionamento mais... Porque a provedoria esperava a liberação desse recurso para este mês, secretário. No máximo, este mês de agosto. Já estamos chegando no final do mês. É, aí eu acho que entra um pouco, Chico, infelizmente, toda a conjuntura que o país está passando, né, existe uma conjuntura, até internacional, de escassez de recurso, né. Então, claro, que num momento como esse, todas as instituições, elas sofrem, né, as prefeituras estão sofrendo, o governo do estado, as empresas estão sofrendo, e, claro, as instituições, né, como é a Santa Casa, que existe um equilíbrio financeiro aí mais difícil, né, ela vai sofrer mais. Mas, de qualquer maneira, tem tido um empenho muito grande, e quase que diariamente eu tenho conversado com o Fausto Figueira, que trabalha no gabinete do ministro, e a gente está com essa agenda aí para o começo da semana que vem, com o prefeito lá no BNDES, e a gente está com uma expectativa muito positiva de ter boas notícias. O senhor acredita, secretário, que com essas medidas, com essas providências, enfim, a ameaça de greve seja afastada, porque há essa possibilidade, né, um hospital como a Santa Casa, com os funcionários em greve, isso significa problemas gravíssimos, seríssimos, para a saúde de toda a nossa região. É, felizmente, a Santa Casa tem conseguido manter os salários em dia, né, e o que tem dificultado, vamos dizer assim, a situação, algumas situações que começam a aparecer de problema de abastecimento, né, ou seja, dificuldade de fornecimento de medicamentos, de materiais, e a própria posição do corpo clínico, que alguns serviços, né, serviços médicos, alguns deles são muito dependentes do hospital, né, que elas são, algumas especialidades dependem demais do hospital, que tem aí uma demora no pagamento, né. A gente tem acompanhado isso, né, para evitar de ter algum risco. Se porventura, de fato, chegar no momento em que a crise seja muito grave, que corra o risco de, seja pelo abastecimento, ou seja pela parada de algum serviço médico, comprometer o atendimento, né, claro, a Secretaria de Saúde vai estar atenta, porque a gente não pode de maneira nenhuma prejudicar a população e de maneira nenhuma correr o risco de que o atendimento que seja feito tenha alguma perda, né, alguma dificuldade por conta disso, né. Se tiver que haver alguma restrição de atendimento, isso terá que ser bastante planejado, né. Mas a gente tem conversado bastante com a direção do hospital, eu acho que há um pouco de recurso do Estado também, que voltou a ser liberado do sustentável, né, isso também ajudou a amenizar um pouco essa situação, né, mas não que a situação esteja resolvida, em hipótese alguma, né. O recurso do BNDES, ele é determinante para uma renegociação global das dívidas do hospital e a partir daí sim, uma condição de funcionamento mais adequada. Especialmente a questão dos médicos, aqui vale o registro de que os médicos da Santa Casa têm tido uma conduta exemplar, quer dizer, mesmo com salários atrasados há muitos meses, né, a Secretaria quase seis meses, alguns médicos estão sem receber e, no entanto, continuam mantendo o atendimento. Agora, isso precisa se ver até quando essa situação vai permanecer assim, a Secretaria de Saúde? Qual é a garantia que a população tem e que vai continuar recebendo atendimento? É, você tem razão. Eu quero ressaltar em público que o corpo clínico da Santa Casa tem sido muito responsável, muito parceiro, né. Claro, o médico, ele acaba tendo atividade em mais de uma instituição, então o que ele acabou acontecendo é exatamente isso. Uma parte da atividade que ele dedicava à Santa Casa diminuiu, né, mas em hipótese alguma isso significa que a gente deva manter desta forma, não. Então, né, nós precisamos, acho que o hospital precisa honrar o pagamento do corpo clínico, né, com isso valorizando, de fato, a equipe. Um dos grandes patrimônios que a Santa Casa tem é exatamente a qualidade do seu corpo clínico, né, então perder profissionais de gabarito não é bom para o hospital, né, mas eu acho que a gente ainda está numa fase que a gente consegue administrar isso, né, a gente tem acompanhado, tem conversado com o provedor, com a equipe de gestão do hospital para permitir que nada mais grave aconteça, né, mas com certeza é muito urgente que o recurso desse financiamento possa sair o mais rápido possível. É o que todos nós esperamos, inclusive essa questão da negociação política junto ao BNDES é da maior importância. E toda a cúpula do Ministério da Saúde, que é formada por santistas, conhecem bem a situação da Santa Casa, é o caso do ministro Arthur Tioro, de seu assessor direto, o ex-deputado Fausto Figueira, entre tantos outros profissionais que atuaram muito em Santos e que conhecem bem a situação da Santa Casa. Portanto, a esperança de que se resolva isso, quando, quem sabe, até nosso próximo contato do prefeito Paulo Alexandre Barbosa com a direção do BNDES. É o que todos nós esperamos para que a Santa Casa e a população não sofram com essa situação de crise que atinge o hospital. Secretário, um outro tema que também sempre preocupa o Santista e é sempre bom tocar, mesmo em momentos que a situação não é tão grave, é a questão da dengue. Nós estamos com a temperatura, apesar do inverno, uma temperatura muito quente, muito calor, mas pouca chuva, o que, de certa forma, alivia os problemas com relação à dengue. Como é que está a situação? Sob controle? Nesse momento está sob controle, mas exatamente por esse motivo que você falou. O calor veio e veio forte, porém sem chuva. Então, isso permitiu, não criou uma situação propícia para o desenvolvimento do mosquito. Então, nesses primeiros meses aí que a gente conta do ano epidemiológico, a partir de 1º de julho, nós tivemos um número pequeno de casos, menos de 20 casos. Então, a situação está sob controle. Agora, é aquela coisa que a gente sempre reforça. Hoje, a dengue está presente o ano todo, isso precisa estar no diagnóstico diferencial de todos os médicos e, fundamentalmente, a população precisa nos ajudar evitando qualquer possibilidade de ter um criadouro, qualquer local que possa ter água parada, porque isso é um possível criadouro de dengue. Então, apesar de não estarmos na fase de grande presença de mosquito, esta também é uma fase de alerta que todo mundo precisa estar atento e colaborando com a gente. De fato, combater a dengue depende fundamentalmente da população. Não adianta transferir para o poder público essa responsabilidade. A responsabilidade é de todos nós, cidadãos. Secretário, falando em dengue, falando em mosquito e no aérea da Egipto, e com relação àquela chikungunya, a febre, chikungunya, a febre que enverga o cidadão, essa difícil tratamento, enfim, não temos nenhum caso na região, preocupa essa febre chamada de chikungunya? Ainda não temos nenhum caso na região, mas preocupa, porque, na verdade, o transmissor é o mesmo transmissor da dengue, então a possibilidade de que ele, ao estar presente o mosquito, também transmita a chikungunya e a zika, que é uma outra doença, essa um pouco mais leve, mas também transmitida pelo Aedes, ela está presente, sim. Então, na verdade, nós não temos casos ainda registrados na região. No Brasil inteiro houve uma grande presença de casos no estado da Bahia, mas, claro, Santos recebe pessoas do país inteiro. Pode demorar, mas vai chegar, né? Então, o risco de chegar existe, né? E, claro, que com acompanhamento aí, tanto da área técnica do governo do estado, quanto do ministério, a gente tem bloqueado, tem segurado isso, tem conseguido acompanhar, e ainda não existem casos aqui. De qualquer forma, por isso, mais um alerta do secretário Marcos Calvo com relação à importância das pessoas continuarem alertas com relação à dengue e evitando acumular água em casa, cuidando, tomando todas as providências. Secretário, nós já estamos aproximando o final do programa e eu queria saber do senhor o seguinte, e com relação à UPA da Vila Matias, o novo PS Central, quando é que ele será entregue, secretário? A gente passa lá, o prédio está pronto, ali na Joaquim Távora, do lado da Beneficência Portuguesa, do velório da Beneficência Portuguesa. É, o prédio está pronto, nós estamos finalizando aí os dois procedimentos finais para a gente conseguir fazer com que o prédio passe a funcionar ali, né? Uma parte é exatamente finalizada, toda a parte do contrato, né? Já foi feita a seleção da organização social que vai administrar ali, que é a Fundação ABC. Nesse momento, nós estamos negociando o contrato com a Fundação ABC, conforme preza o rito legal criado aqui na Prefeitura de Santos, né? E esta é uma etapa que, em breve, termina, né? E, imediatamente, a gente parte para a fase de implantação, vamos dizer assim, né? Equipamentos e coisas do género. É, os equipamentos já estão, os processos de compra já estão bem adiantados, né? Na verdade, a gente já está apenas aguardando a liberação de alguns recursos da Agenha aí para a gente, de fato, fazer os pedidos. Então, a expectativa é que todos esses procedimentos aconteçam agora durante o mês de setembro, né? Porque, imagine, nós vamos ter que conversar com a equipe que hoje trabalha no pronto-socorro, quem deseja ir lá para a UPA. Na hora que fechar esse quadro, a equipe da Fundação ABC vai ter que fazer uma contratação no mercado da região de profissionais, né? E, ao mesmo tempo, montando toda essa estrutura. A questão da informatização que está prevista e que também está sendo discutida no paralelo, né? Então, isso tudo demora um tempo considerável. Mas, no comecinho de outubro, a gente tem essa unidade funcionando. Provavelmente, até o final do ano. Vamos estender um pouquinho mais, mas até o fim do ano, Natal... Não, não. Com certeza, no mês de outubro, a gente tem essa unidade funcionando. Então, tá bom. Secretário, eu gostaria de agradecer muito a sua presença mais uma vez aqui no Jornal em Foque, agora, nessa nova plataforma, a plataforma digital, a Boc News TV. Muito obrigado pela sua presença, secretário. E é que agradeço, Chico. Sempre à disposição. E assim chegamos ao final desta edição. Um abraço a todos os amigos e internautas. Um abraço aos nossos assinantes da Boc News TV. E estaremos de volta na próxima semana com mais uma edição. Muito obrigado e até lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto